Bom pessoal, eu estou terminando aqui a reforma da minha Teneré 600, 9.3 e arrumei um lugar aqui para colocar o cooler, um lugar bacana, vou mostrar aqui, então no caso aqui eu usei braçadeiras de nylon, então ficou bem firme, pode ver que não vibra, o lugar é bacana, eu já fiz o teste com o tanque, não atrapalha em nada, essa ventoinha é de 8.000 RPM, mais para frente eu vou comprar uma de 16.000 RPM, mas 8.000 já dá conta já, faz um puta vento, eu coloquei um interruptor, coloquei esse interruptor, paguei 35 reais se não me engano no Mercado Livre, eu vou mostrar ela funcionando. Tá? Então ela é bem forte, tá? Faz um puta vento aí, e dá uma saúde aí a mais para a tenebrosa, né? Agora, consumo aqui, né? Vou mostrar ela com a moto ligada. Bom, no caso é que ela está desligada, né? Vou medir aqui no multímetro aqui. Em marcha lenta aí, tá 12.88, 12.89, vamos ver. Fica alterando aí, 13. Bom, eu vou ligar agora a ventoinha. Liguei, pode ver. Tá rodando. Aí, boa. Some quase nada, tranquilo. Tá?